Você Deixou Alguém Você Deixou Alguém A Lhe Esperar Você Deixou Mais Um Na Solidão Quem Me Dara Meu Bem Eu Pudesse Outra Vez Te Abraçar Afasta Para Sempre A Tristeza Do Meu Corazão Esqueça Que Já Fiz Você Chorar Esqueça Tudo E Volte Para Mim Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Que Um Dia Essa Tristeza Tenha Fim Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Que Um Dia Essa Tristeza Tenha Fim Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Esqueça Que Já Fiz Você Chorar Esqueça Que Já Fiz Você Chorar Esqueça Tudo E Volte Para Mim Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Que Um Dia Essa Tristeza Tenha Fim Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Que Um Dia Essa Tristeza Tenha Fim Eu Estarei Sempre A Lhe Esperar Eu Estarei Sempre A Lhe Emerge B Bij Tu Sando Outra Vez